Quero agradecer ao prefeito municipal, ao prefeito Arthur, às igrejas evangélicas, ao Lucas Fernandes, o organizador. Não está faltando mais alguém? Hã? O vereador, o primeiro pedido, o nome deles, esqueci o nome dele. Hã? Marcio? 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 Marcio Batoré? Que bom! É, irmão! Fala de novo! Batoré? Quero dizer como fazer para vocês. É um evento muito lindo, que a prefeitura, hoje, nas cidades do Brasil, sabemos que está em crise do Brasil todo. Quando se faz um evento desse, para glorificar o nome de Deus e para a igreja se unir. Sei que algumas igrejas disseram que iriam ouvir e acabaram não ouvindo. Nós, nós estamos aqui porque somos um, somos um em Cristo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que respeita. Mas nós vamos para o mesmo céu. Mas nós vamos para o mesmo céu. E a Bíblia diz, que com muito, com sua vida, que os irmãos vivem em um em Deus. E vocês que vieram aqui, façam a seguir. Oi, gente! Todos vocês que vieram, parabéns. Que deixaram a igreja de vocês lá, que vieram aqui, prestigiar esse evento. E nessa hora, eu vou cantar uma canção que se chama Portões Celestiais, da minha tia Rose Nascimento. Que eu acho que vocês conhecem. E essa canção é muito linda. E eu espero encontrar com meu pai. Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A linda Onde todo mundo está A sentar A sentar no rei Seu trono Percebendo o ar Coração Onde todo mundo está Que vem do nosso coração Eu quero ver se você sabe dele Eu quero ver se você sabe, vai Santo, Santo, meu Santo, meu Canta a voz, vai Canta Quando eu passar Quando eu passar Coração Do meu rei Canta Tão volto Sempre, sempre E nunca vai ajudar Hoje eu sei Hoje eu sei Neste lugar Não se pode Comparar Comparar O chiqueza que não falta E por alto é Deus E por alto é Deus Ali, ali Cantaremos Com exaltos Ou a Deus Com aranjou Forte, livre e fiel Eu sempre sei E sei E sei E sei Exaltiremos Santo, Santo, Santo Santo, Santo E sei 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 Vem contigo E sei 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 DIE